Bolhas econômicas e correções de mercado. Já ouviu falar? Sabe o que é? Claro que sabe. Todo mundo já sabe, é fofoca, é bom, enfim, todo mundo já falou. Bolha de mercado. É o que está em alta, é o que está em alta sempre, e todo mundo está falando que todos os mercados são bolhas. Bolhas! Bolhas, bolinhas e bolhões, olha as bolhas e as bolhas! Minhas bolhas. Mas enfim, vamos lá, vamos falar sobre bolhas de mercado. Esse é o nosso tema de hoje do Comece por Aqui. Eu sou Felipe Teixeira, gestor, trader, mentor e algumas coisas a mais aqui da Atom. E hoje nós vamos falar sobre bolhas econômicas e quais são as consequências delas no mercado financeiro. Mas não só as consequências, mas como elas surgem. Primeiro aí que nós temos da nossa listinha de bolhas econômicas foi a crise da internet que surgiu ali entre os anos 1990 e 2000, foi quando teve o crash ali e caiu tudo. Como que surgiu essa história? Na década de 90 nós tivemos um boom da internet, ou seja, você conseguia jogar o jogo da cobrinha, você conseguia fazer algumas coisinhas ali, brincadeira. A internet começou a surgir e ela começou a ser estudada, de certa forma, e muito desenvolvida. E como era algo extremamente novo no mercado financeiro, os investidores começaram a acreditar, e não só os investidores, como de certa forma o mundo todo, começaram a acreditar que aquilo ali seria algo, tipo, espetacular. Algo que fosse... Sabe aquela coisa que você imagina que ela vai crescer sem fim? Mas ela fica pequenininha? Então, foi a internet. O pessoal achou que as empresas iam decolar, crescer, 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 e não ia ter fim. Então todo mundo começava a comprar, comprar, comprar. A população estava comprando, os investidores estavam comprando, até que chegou o ponto que, em 2020, o pessoal caiu a ficha e viu. Opa, a internet não é tudo isso também. É muita coisa? É, mas não é também muita, muita coisa. Então, os investidores, eles começaram a vender as suas ações. Teve um pânico geral, todo mundo queria vender, e as ações derreteram. As bolsas caíram mundo afora. E nós tivemos uma crise muito feia. Esse foi um tipo de bolha econômica que aconteceu. Também teve outra, a crise do subprime, ou melhor, a crise ali do setor imobiliário americano. Como que funcionou essa crise? Nós tivemos ali uma alta muito grande dos preços dos imóveis, preços ali de tudo. Só que nós tivemos também um fornecimento de hipotecas. E todo mundo que queria comprar o imóvel, comprava. Inclusive, teve uma vez que um cachorro latiu para o bancário, ele falou, cara, toma aqui a hipoteca para você. E o cachorro saiu com a hipotequinha. Mas, estou brincando aqui, mas é verdade. Naquela época, tinha hipoteca em nome de cachorro, animal. Estava lá o nome do animal em uma hipoteca. Então, nós tivemos uma bolha gigantesca que gerou uma crise que durou ali 2007, 2008 e refletiu nos mercados por muitos anos. E isso aí foi a crise do subprime, ou seja, a crise ali do setor imobiliário. Um outro tipo de bolha que foi resultado ali, não foi bem uma bolha. Na verdade, era uma bolha, só que quem estourou foi outra pessoa, não foi o próprio mercado em si, foi a Covid. O mercado vinha ali de uma alta muito forte, se recuperando e vindo do mundo, as commodities. Todo o mundo estava crescendo muito e veio a Covid e parou todo o mercado, gerou toda uma crise gigantesca. E isso aí também foi considerado por algumas pessoas como uma bolha. Eu, no meu caso particular, não considero como bolha, porque o mercado estava indo bem, tranquilo, saudável e veio algo externo e fez com que todo o mercado caísse bastante. Agora, um outro ponto que eu acho muito interessante a gente analisar e quando você compara principalmente com a bolha da internet, que aconteceu em 1990, 2000, é a bolha da IA. Hoje nós temos ali empresas ligadas à tecnologia e desenvolvimento de inteligências artificiais explodindo, subindo muito e geram certa preocupação. Por quê? Até quando essas empresas vão continuar se desenvolvendo e trazendo algo novo a ponto de criar interesse do mercado? Não sei. Inclusive, semana retrasada, mais ou menos uns 20, 30 dias atrás, nós tivemos alguns investidores realizando grande parte da sua posição em empresas ligadas à tecnologia. E isso gerou, de certa forma, um pânico, onde essas empresas caíram muito, mas chegaram ali, não, ah, nossa, entraram em pânico e acabou tudo. Não, caíram bastante, mas pararam. Ou seja, nós tivemos uma correção muito forte. E isso aqui levantou esse alerta. Até quando isso vai se sustentar e se realmente vai virar uma bolha? Outro ponto também que o pessoal fala muito, ah, pode ser uma bolha ou não. Eu acredito que nesse ponto não seja bolha. É a questão das criptomoedas. E provavelmente você vai ouvir falar sobre isso. No início ali, 2020, 2019, até pós pandemia, quando o Bitcoin bateu suas máximas históricas, o pessoal falava muito que era bolha econômica. Que as criptos eram algo ali que só atraía varejo, que tinha muita especulação em cima daquilo, que acreditava ser algo que jamais iria acontecer. Então o pessoal fala, olha, isso aqui é uma bolha, isso aqui não vai funcionar. Só que hoje em dia a gente está tendo um fluxo comprador de criptomoedas, principalmente de países. Ou seja, Estados Unidos aumentando suas reservas, entre outros países também comprando reservas em criptomoedas. Então isso já traz um pouco de sustentabilidade. Ou seja, não são investidores aleatórios comprando que simplesmente podem começar a vender, vender, vender e derrubar e criar uma crise econômica e fora. Mas como identificar quando essas bolhas vão estourar? Primeiro, nós temos ali uma entrada, uma pressão, uma montagem de posição vendida dos grandes players do mercado em regiões de topo. É exemplo do que vem acontecendo com as empresas de inteligência artificial. Ou seja, grandes players estão encerrando suas posições. Então, quando você começa a ver esse tipo de movimentação, isso começa a gerar faísca. É como se você tivesse um balde de gasolina aqui, chamado pânico, e você está aqui brincando com o estiqueiro. Do nada, uma faísca pode cair aqui, explodir, cair tudo e abaixo. Então, o que vem acontecendo ali? Tem algumas correções fortes de mercado, e depois ele sobe novamente e renova máximas. Quando a gente tem o pico de estourar e bolhas e tudo mais, nós temos uma correção mais profunda, onde esses índices podem cair 10%, 20%, 30%. Então, quando você identifica essa rede, essa movimentação, isso ali mostra que a bolha estourou. Aqui é um exemplo muito clássico de correção, só para vocês terem noção, porque isso aqui todo mundo lembra. Todo mundo lembra porque fez parte da vida de todo mundo, e inclusive foi noticiado em tudo quanto é canto o pânico do mercado. Correções nas bolsas de valores do mundo afora com relação à crise na pandemia. Nós tivemos aí o nosso índice, que estava beirando os 100 mil pontos, ele caiu para 60%, ou seja, nós tivemos uma queda de 40% do nosso índice. Isso que é uma correção extremamente acentuada, vindo de uma crise. Nós temos ali em 1990, quando aconteceu a crise da internet, na crise do subprime em 2007, 2008, nós vimos esse tipo de correção. Então, a pandemia deixou muito claro, e ela trouxe para dentro da nossa realidade, porque nós vivemos num cenário ali de facilidade em acesso à informação, e principalmente atualização a todo momento. Então, isso, todo brasileiro, o mundo inteiro, ele acompanhou o desespero do mercado financeiro, e todas as quedas, e como tudo isso veio a acontecer. Agora, dando uma única dica para vocês, que quer começar a investir, ou que está investindo no mercado financeiro, e que não quer cair nessas pegadinhas. Primeira coisa, quando você ouvir falar de uma ação, ou de um grupo, de um setor, que está crescendo demais, e isso é noticiado na televisão, o seu vizinho, que não sabe ligar o computador, falar que comprou essa ação, ou seja, toda a população, ela está sabendo. E isso é uma fase conhecida, para quem é estudioso aí, gosta de ler livros e tudo mais, que Charles Dow, ele cita sobre as movimentações de mercado. Ele fala que o mercado, ele é composto por fase de acumulação, desenvolvimento do mercado, participação pública, distribuição, tem uma pequena queda e depois gera pânico. essa fase de participação pública, é o momento de euforia do mercado. Ou seja, todo mundo acha que aquilo ali vai bater na lua, fala, nossa, ação Buzz Lightyear, infinita e além, vai subir eternamente. Não é assim. Então, sempre que você identificar esses cenários, não entre. Ou se você já entrou, tome cuidado, porque esse mercado, ele pode, esse momento de euforia, é a grande massa, a população leiga, entrando no mercado, fazendo um movimento autista, enquanto os grandes players que se movimentaram, se posicionaram lá embaixo, vão realizar e colocar dinheiro no bolso. Quem movimenta mercado são esses caras. Se eles estão saindo, não é para você entrar. Então, fiquem com alerta. Essa é a principal dica que eu te dou aí, com relação a se posicionar, quando você vê esse tipo de ação. Caras, internet, todo mundo estava sabendo. Parte de hipoteca, lá nos Estados Unidos, né? Pô, todo mundo podia pegar hipoteca. Nossa, quem nem sabia o que era hipoteca, fala, nossa, vou ali pegar hipoteca para ir para casa. Hoje, todo mundo está rodado em volta das inteligências artificiais. Todo mundo está querendo investir em empresas ligadas a isso. Ah, é um futuro brilhante, tem muito pela frente? Tem, não estou criticando. Mas eu estou dizendo que a supervalorização desses ativos pode gerar uma crise muito feia e pode fazer com que você perca o seu dinheiro, tá certo? Então, muita atenção. Enfim, essas são as minhas bolhas. Tomem cuidado, juízo, prudência, tá bom? Fiquem de olho, não se arrisquem demais e caso você queira saber, mais informações sobre isso, não deixe de acompanhar o nosso canal, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amiguinhos e se inscrever no nosso canal, que é o mais importante. Fechou? Então, é isso aí. Bora pro game, galerinha. Valeu! Tchau! 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 Tchau!